Bom dia a todos os colegas deputados que estão presentes aqui presencialmente e também online. Quero desejar um bom dia a todos. E, havendo coro regimental, declaro aberto a oitava reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da sexta reunião ordinária previamente encaminhada aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sinopte das correspondências e documento recebido. Nós recebemos moção de apoio ao PL 02-2024, aliás, apoio 02-2024 da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, na qual se manifesta pelo apoio ao projeto de lei 214-2024, que dispõe, sob o amparo, a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais. Ordem do dia. Apresentação sobre a situação da apicultura no Estado pelo representante da Federação das Associações dos Apicultores de Santa Catarina, FAASC, atendendo o requerimento número 088-2024, de autoria do deputado Altair Silva, aprovado por esta comissão, com a participação dos seguintes convidados. À medida que eu for convidando, eu gostaria que os colegas tomassem assento aqui na mesa. O Ivanir Sela, que é o presidente da FAASC. O Nézio Fernandes de Medeiro, é nosso colega, ex-presidente da FAASC. O professor Juscemar Toaza, que está lá em Quilombo, em participação online. Eu convido também o diretor da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, o Arion Bete Godói, ele está, enxergando só nos avisos. Já aproveito para convidar o nosso amigo, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, deputado Silvio Drevick, Vossa Excelência, que conhece bem a casa, pode sentar. Pode sentar aqui, à minha direita, aqui. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero, de forma muito especial, saudar o nosso vice-presidente, deputado Edilson Massouco, saudar o deputado Sareta, saudar o deputado Vornei Weber, que estão presentes nesta sessão da Comissão de Agricultura. Inicialmente, assim que chegar o representante da Vigilância Sanitária, ou o representante, por favor, me informe aqui para que a gente faça o convite para se juntar à mesa. Quero saudar aqui o meu amigo, ex-deputado Reno Caramori, que está acompanhando a reunião aqui da Comissão de Agricultura, ele que já foi nosso presidente aqui da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado Reno Caramori. E, de antemão, eu passo a palavra para o presidente da FAASC, que vai fazer a explanação, se você tem, entre os membros da sua equipe, mais alguém que você queira convidar para que aqui esteja junto, também tem essa liberdade, tá? E para falar sobre a situação da apicultura em Santa Catarina. Então, a palavra está com vossa excelência, e depois a gente passa para os demais membros também. Bom dia a todos. Cumprimentando o excelentíssimo deputado Altair Silva, coordenador da Comissão de Agricultura, cumprimento as demais autoridades e aos presentes. Eu pretendo fazer uma explanação muito rápida de alguns dados da apicultura catarinense que servirão de subsídio para as discussões. Como é que a gente funciona aqui para ir passando os slides? Já está. Segundo os dados do IBGE, nós temos 16.824 criadores de abelha no estado de Santa Catarina, dados de 2017. Número de colmeias segundo do IBGE de 2017, 297.843, só de apis, abelha sem feirão não está contabilizado aí. Porém, as cidades que têm cadastrado mais de 468 mil colmeias de apis e mais de 80 mil de abelha sem feirão. Então, os dados do IBGE estão bastante defasados. Vocês veem que só cadastrado nas cidades que já tem o dobro do que o IBGE estipula. Então, essa situação aqui do estado. A produção de mel, segundo o IBGE, também é 4.773 toneladas, dado 2022, mas só exportado por Santa Catarina são mais de 5 mil toneladas. Então, nós temos muito mais mel exportado do que produzido. Mas isso também reflete o que nós comentamos anterior, que os dados do IBGE, comparados com os da cidade, que, por exemplo, está defasado, não contabiliza todos os estabelecimentos, nem toda a produção. Produção de mel no Brasil, 60.900 toneladas, e a exportação de mel no Brasil, 36.000 toneladas. Então, Santa Catarina é um estado bastante representativo no Brasil, sendo um dos maiores produtores e um dos maiores exportadores de mel do nosso país. Próximo. Oi, Vitória. Opa, legal. Muito obrigado pelo convite. Eu, na segunda, infelizmente. Bem, esses dados de produção, ele é bastante insignificante, como se fala em abelha, esses dados de ganhos diretos é bastante insignificante se comparado com o trabalho de polinização que a abelha executa. Então, o grande trabalho, o grande ganho da abelha não é na produção de mel, no próprio gelé areal, embora seja bastante significativo, é importante. Mas o ganho da criação de abelha está na polinização. Passando. 84% das plantas da Mata Atlântica são polinizadas por insetos e o principal delas é a abelha. A Mata Atlântica é o bioma que mais tem dependência de insetos e de abelha para a polinização. Então, é bastante importante esses insetos para manter o nosso ecossistema equilibrado. Culturas como a maçã têm incremento de 90%. É impossível produzir maçã sem abelhas. Então, só no ganho da maçã representa mais de 10 vezes toda a produção de mel do Estado. A soja, segundo a Embrapa, nas últimas publicações, o incremento é de média 16%, variando de 6% a 34%, dependendo de onde está localizada essa lavoura, se naturalmente já tem muitos polinizadores ou não. Mas uma média de 16% de incremento na produção de soja para o nosso Estado também é bastante significativo. Para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina, só os produtores de maçã investem R$ 100, R$ 150 por colmeia e alugam 50 mil colmeias todos os anos dos apicultores para poder fazer o trabalho de polinização em seus palmares. Então, tem esse... Os números, não deixo mentir, tem esse reconhecimento da importância desses insetos para a nossa agricultura no Estado. seguindo. Hoje, o setor passa por uma dificuldade bastante grande, acho que nunca na história teve uma crise tão prolongada. Dois anos com preços muito baixos, o mercado é regido hoje, o mel é um commodity, o Brasil já é o quinto maior exportador mundial, então é um commodity e os preços internacionais estão de arrasto, já fazem dois anos. Os preços pagos ao produtor não cobre os custos de produção. E Santa Catarina, e assim agora no último ano também do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma quebra de 80% na produção em função daquelas chuvas do mês de novembro, dezembro, do ano passado. Vocês lembram daquela situação que ocorreu no Estado, que prejudicou toda a agricultura. Agora, todos os produtores experientes sabem que quando dá milho, chove bem para dar milho, não dá mel, não se produz mel. O mel dá quando dá pouca chuva que não se consegue produzir milho. Agora, imagina no ano passado com toda aquela chuva que até milho, até soja, foi impossível produzir. Então, nós perdemos 80% da produção, sem contar em torno de 30% do plantel das abelhas. Então, o setor, por ser uma crise de preço bastante prolongada, dois anos, que nunca tinha acontecido isso, e também dois anos seguidos de frustração, os produtores, embora sejam os produtores mais bem capacitados do país, o produtor de Santa Catarina de Mel, ele tem muita tradição, mas mesmo assim, a situação está bastante crítica para os nossos produtores. A outra situação que nós, podendo passar o slide, é a questão do mel falso. Nós iniciamos no ano passado um trabalho, o Ministério Público de Defesa do Consumidor está coordenando uma ação para a identificação e punição dos falsificadores de mel. Isso já trouxe bastante resultado. Grandes empresas de outros estados, São Paulo, Minas Gerais, já foram desmanteladas. Um trabalho que iniciou aqui no estado. Mas nós temos, só no meio de janeiro, numa semana que a gente passou no supermercado, Florianópolis, nós encontramos seis marcas de mel de empresas idôneas nossas com rótulo clonato, mais umas oito ou dez com rótulo falso, com lá um cifre, mas ia ver o cifre, é de um frigorífico lá de Goiás, um rótulo bonito. E mais umas quinze marcas que nem rótulo tinha. Então nós temos em torno de vinte e cinco marcas de mel circulando em Florianópolis de mel falso. O mel sem rótulo no vidro, ele vende bem, porque o mel tem essa característica, tem essa... As consumidores veem o mel como um produto equitando, um produto colonial. Então ele gosta de comprar mel direto do consumidor e aí ele é enganado facilmente. E a credibilidade do mel de Santa Catarina, que teve cinco vezes, seis vezes, mas nos últimos cinco anos consecutivos o prêmio de melhor mel do mundo, isso faz com que muitos falsificadores venham para Santa Catarina para usar esta imagem. Então nós temos um problema bastante grande do mel falsificado e nós temos uma grande ação do Ministério Público, a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado tem nos apoiado bastante, não é, deputado? Mas nós precisamos de uma ação, uma conversa, uma articulação junto com as vigilâncias municipais, porque é lá onde o problema acontece e lá onde a solução pode ocorrer mais rapidamente. Então nós... A gente traz essa demanda. primeiro para ver alguma solução, para dar um suporte e um apoio nesse momento aos produtores de Santa Catarina, que sempre nos honraram como produto de qualidade e uma grande produção, uma ajuda para eles poderem atravessar essa fase difícil até a próxima safra. Eles não têm como comprar açúcar para alimentar bem no inverno, não tem como se manter até a próxima safra. Essa é uma solicitação e a outra solicitação, então, é uma ação junto à vigência sanitária para que tenham uma ação nos municípios contra o mel falso, que traz prejuízo ao nosso produtor, mas traz, acima de tudo, risco ao nosso consumidor. Nós temos notícias, inclusive, dos falsificadores falsificando o mel e vazando dentro de banheiros de hotéis. Temos comprovação disso, então você imagina o caos que é para a saúde pública essa situação. De minha parte, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivanir. Eu passo a palavra ao nosso ex-presidente da FAASC, o nosso amigo Nésio Fernando de Medeiros. A palavra está com o V. Exª. Só organiza aí o microfone para você ter o microfone à disposição. Isso. Isso. Por gentileza, só aperta lá para aparecer o azulzinho. O verdinho, aliás. Isso. Perfeito. Agora está... Procura falar o mais próximo. Vini, ajeita aí o... Ajuda a ajeitar o cabo aí para ficar à disposição. Se puxar demais aqui, tem que enxergar o cabo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O pé que não. Se puxar o... Está bom. Está bom. Está. Aí o slide pode... Está bom. Bom, primeiro, cumprimentar o nosso presidente, deputado Altair, nosso amigo, homem comprometido com o agronegócio catarinense, e parabenizar o trabalho que tem sido feito aqui junto à presidência da Comissão de Agricultura e na Assembleia Legislativa. Em nome do deputado Altair, cumprimento os demais deputados presentes e acompanhando pelo vídeo. Cumprimentar o nosso secretário da Indústria e Comércio, Silvio Drevich, também grande companheiro, pessoa lá de Novento do Sul, da região norte, do Estado. E Cela, nosso presidente da federação, os demais, Reno Karamuri, nosso grande companheiro, lutador, e os demais membros aqui presentes, o pessoal da EPAGRE, do SENAR, está aqui, o Dilon, Dilan, grande técnico, e cumprimentar a todos. Bom, o próximo slide. o próximo slide. Quando se fala em abelha, se pensa em mel, mas é um pensamento muito errado. Quando se fala em abelha, tem que pensar em polinização. Tem países que pagam hoje os apicultores para manter a abelha em função de serviço de polinização. Nossa grande preocupação com essa crise é de que reduza a quantidade de abelha, daqui a pouco vão ter reflexo na soja, na maçã e vários, melão e vários outros produtos. Então, como o Brasil ainda é um país de tamanho continental, ainda tem muita abelha nas matas que estão sofrindo isso, mas é um risco que nós corremos de um dia faltar abelha. Então, o principal produto da abelha não é o mel, não é o pólen, não é a geléria real, é o serviço de polinização que ela presta. Queria deixar isso bem claro aqui, quando se fala em abelha se fala em polinização. Próximo. Nós temos, como o Celo comentou, já em seis congressos o melhor mel do mundo. Nós temos, Santa Catarina, a melhor produtividade de mel do Brasil. Nós produzimos 65 kg de mel por quilômetro quadrado, enquanto o Brasil produz 5 kg de mel por quilômetro quadrado. Nós temos o melhor associatismo do Brasil, somos referência no Brasil, a nossa federação é uma grande representação. Nós temos aqui as melhores políticas públicas do Brasil, em termos de Secretaria da Agricultura, de EPAGRE, de SIDASC, das suas empresas afiliadas, esse também é exemplo do Brasil. E o nosso grande diferencial é a integração que existe em Santa Catarina, onde o SENAR, onde a EPAGRE, onde o SEBRAE, onde a Universidade, a FAASC, a Assembleia Legislativa, caminham todos juntos. Então, está muito bom trabalhar na apicultura. o presidente da Comissão de Agricultura convoca os apicultores para vir aqui falar sobre os problemas. Isso é mais um sinal que nós temos as portas abertas. Isso é muito bom. Próximo. Santa Catarina é o único estado do Brasil que nós temos mapeado os nossos apiários. A cada ponto vermelho desse é um apiário com as coordenadas geográficas. e a cada ponto azul é um apiário dentro do município. Então, isso foi feito em 2014, 2015, e é um dado real, não é estimativa. A apicultura no Brasil trabalha muito sobre estimativas. E o CELA comentou, quando o BGE diz que nós produzimos 4 mil e pouco toneladas, nós exportamos 5 mil toneladas. Então, é um dado, infelizmente, não confiável, não representa a realidade. Agora, esse que está aí, esse, nós temos o nome, o CPF e o endereço de cada apicultor e a coordenada geográfica de cada apicultor. Isso é um trabalho inédito no Brasil. Próximo. O Brasil, ele é um gigante adormecido na apicultura. Antes do ano 2000, nós não exportávamos mel. Nós éramos no 25º maior produtor de mel do mundo, 25º. Hoje, nós já disputamos entre o 8º e o 10º. Eu quero que o Brasil, um dia, poderá chegar a ser o 2º maior produtor de mel. Já está em 5º. 5º exportador. Exportador. Produtor, nós temos ainda entre o 8º produtor. Hoje, nós estamos entre o 8º e o 5º maior exportador. Ele está o 7º, mas o CELA está trazendo a informação mais recente, que é o 5º maior exportador. Então, nós somos um gigante adormecido. com o Brasil. E temos muito ainda a desenvolver. Em nível de Brasil, Santa Catarina, nós já estamos com a nossa apicultura um pouco saturada. Nós temos diversos apicultores já levando a abelha para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, poucas regiões têm espaço ainda para mais apicultura. Está bem desenvolvido aqui. Próximo. Os nossos entraves. Quando eu falo aquilo ali, do entrosamento entre as entidades, o mar de rosa aparece. Então, a apicultura está no mar de rosa. Mas, nós temos problemas que alguns, deputado Altaí, dá de fazer algum encaminhamento por aqui, outros são problemas clônicos. aqui está a nota fiscal de um produtor que vendeu o mel a R$ 18,00 no quilo no dia 23 de 12 de 2021. Vendeu o mel a R$ 18,00 no quilo. Esse produtor, no ano passado, vendeu o mel a R$ 7,00 no quilo e hoje vendeu o mel a R$ 9,00 no quilo. Esse mesmo produtor. Então, nós estamos passando por uma crise, o Cela comentou, muito perigosa. Isso faz com que o apicultor passe no apiário, ou se tem o mel, tira. Se não tem, ele tocha o nariz e vai. Não vale a pena investir, trocar a rainha, alimentar as abelhas, fazer todo aquele processo tecnológico. Por quê? O preço não estimula e ele não pode trabalhar com prejuízo. Próximo. Nós tivemos uma legislação no ano 2000, 2002, por ali, e que aí eu tenho dúvida, uns falam que foi a Anvisa, outros falam que foi o Ministério da Agricultura, porque há um jogo de empurra entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Mel só falsificado, a Anvisa diz que não é com ela, o Ministério da Agricultura diz que não é com ele, entende? Então, há ali um jogo de empurra, nós precisamos definir melhor isso aí. E criaram, no ano 2002, por volta desse período, o tal de preparado de mel. antes do ano 2000, você comprava iogurte, iogurte com mel, e lá tinha mel lá dentro. Hoje inventaram o tal de preparado de mel, os aromatizantes, que está lá o símbolo de um favo, de um mel, mas não tem uma gota de mel dentro daquele produto. Isso, a Nestlé, que comprava centenas de toneladas de mel, as empresas de biscoito, várias empresas estão usando tudo esse preparado de mel, que é amparado por lei, e o nosso mel ficou lá na mão do apicultor. Por isso que nós não exportávamos mel antes do ano 2000, mas nós tínhamos para onde vender esse mel. Hoje, nós não temos mais, porque o consumo interno caiu muito. A legislação de inspeção está muito rigorosa. eu recebi agora aqui o resultado do nosso amigo aqui da Senar. Ele atende 20 entrepostos de mel para um trabalho do Senar muito bem feito, parabenizo o Senar, a Ipagre, a SIDASC, pelos trabalhos que têm feito. Dos 20 entrepostos, um é CIA. CIA significa Serviço de Inspeção Estadual. Sim, Serviço de Inspeção Municipal e CIF, Serviço de Inspeção Federal. Um é CIA. É um absurdo para tomar água. Essa água que nós estamos tomando, ela passou por um laboratório aqui da Casam e está apta para tomar. Mas, para lavar o assoalho de um entreposto de mel, para lavar o balde, exige análise microbiológica e física. Isso tem um custo alto. hoje, pelo CIA, para tirar o mel do balde e botar dentro do pote meio quilo, tem que contratar dois profissionais, um responsável técnico e um inspetor. Então, isso faz com que se torne muito alto o invaso de mel. Poucos apicultores têm acesso, é uma indústria para envasar mel. Comparada, às vezes, com, eu sempre digo, uma vaca, você sangra, ela defeca, ela tem pelo, tem que ter área suja e área limpa. O mel exige área suja e área limpa, mas o mel não defeca, o mel não tem, entende? Mas o mel é enquadrado como produto de origem animal. Em ser produto de origem animal, é considerado um produto altamente perecível, que não é. O mel é um conservante, entende? E toda essa exigência, entende? Então, isso é muito caro hoje, você ter um entreposto, botar, tirar o mel de uma lata, de um balde e botar num pote meio quilo. Isso nós precisamos, deputados, tentar flexibilizar essa legislação. Deixa eu ver, legislação, dispersão, o baixo consumo per capita de mel no Brasil. Nós consumimos apenas 100 gramas, Estados Unidos consome 900 gramas, o Japão consome um quilo e meio nos países desenvolvidos. Então, por que nós consumimos pouco? Porque é quase proibitivo você ir no supermercado e comprar um quilo de mel, 50, 60 reais o quilo? O produtor recebe hoje 9 reais o quilo. E lá no mercado vareirista, 50, 60 reais. Por quê? Tem um custo muito alto de envase. Além disso, como ele é caro, um produto que gira pouco, o supermercado bota simplesmente 80, 100% de margem em cima do mel. Por quanto eles botam lá um, dois ou três no azeite, no arroz, mas no mel eles botam essa... então é complicada a situação do nosso consumo precário. O nosso baixo consumo. O mel falsificado é um outro problema que nós temos na apicultura. É muito, se elas usam esse dado, que 50% ou mais do mel que nós consumimos, que está hoje no comércio varejista, é mel falso. Entende? É isso, é lá. Se ela tem atuado nos últimos tempos nessa área, então é muito comum o mel falsificado. nós precisamos que a Anvisa... Chegou o diretor da Anvisa? Não, chegou alguém da Anvisa? Da Vigilância Sanitária? Foi convidado, não é, o deputado? Não chegou. A Anvisa e nós já... Olha, nós já fomos na delegacia, nós já fomos na polícia, nós já fomos no Ministério Público e trabalhamos, temos careca, já perdemos o cabelo por causa disso. Entende? Mas o resultado é a Anvisa, é a Vigilância Sanitária. E aí eu estava em Bocânia do Sul e cheguei lá no restaurante de mel falsificado. Mas assim, descaradamente falsificado. Eu disse, não dá um quilo desse mel, não dá nota fiscal. Entende? O problema é esse. Aí saí dali, eu estava com tempo, fui na Vigilância Sanitária do município. Disse, olha, comprei esse mel aqui. assim, é lá do restaurante, aquele amigo nosso. Aí o município tem dificuldade de ir lá punir, porque o município é pequenininho, entende? É do parente, é do amigo, entende? E ficou por isso. E esse é o caminho. É a Vigilância Sanitária Municipal a responsável por... É da Anvisa, não, que chegou. É da Vigilância Sanitária. Da Vigilância Sanitária Estadual. Estou exatamente nesse assunto. Então, o responsável para fiscalizar... Opa! Já aproveito para convidar você para fazer parte aqui da mesa, tá? Estávamos lhe aguardando aqui. Seja bem-vindo. Eu vou fazer uma coisa bem informal aqui. O seu nome da Vigilância Sanitária? Arion. Arion, nós estávamos exatamente comentando a questão do mel falsificado. Entendem? E, hoje, o principal órgão responsável por acompanhar o produto na prateleira do comércio varejista é a Vigilância Sanitária. A SIDASC acompanha o produto lá na indústria, o Ministério lá na indústria, mas no comércio varejista é a Vigilância Sanitária. E um dos grandes problemas hoje do mel falsificado é... do mercado do mel é o mel falsificado do mercado. Está havendo um trabalho bom no Ministério Público, a SIDASC, mas a Vigilância Sanitária precisava nós fazer uma recomendação dentro do âmbito estadual para que os municípios... Porque não cabe a Vigilância Estadual ir lá no município fiscalizar, quem cabe a Vigilância do município. Mas uma recomendação, uma capacitação secretária, o presidente. Por quê? Porque os nossos pessoal da Vigilância Sanitária não sabem edificar o mel falsificado de um mel puro. Então, precisando de uma capacitação para esse pessoal. Acho que aqui na Grande Foranópolis foi feito algo recentemente, uma reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária, mas precisava nós incrementar isso a nível de Estado, para que a Vigilância Sanitária fosse mais atuante para tirar esse mel falsificado do mercado. O mel falsificado, falei, o uso indiscriminado de agrotóxico é um outro entrave da apicultura. Estão matando as abelhas. Em Santa Catarina, um trabalho da FASC, SIDASC, hoje, da EPAGRE, hoje, já foi proibido a aplicação aérea do fipronil, que era o grande inimigo da abelha, mas precisamos melhorar ainda a questão do agrotóxico, a relação agrotóxico à abelha. Então, esses são os entraves. Próxima. nós temos que dar alguns encaminhamentos. Uma política de aumento do consumo interno do produto das abelhas, principalmente o mel. Como? Como é que vamos fazer isso? Tira do mel falsificado do mercado e aí vem o presidente, deputado Atair. A questão do mel na merenda escolar, porque a nossa criança de hoje é o consumidor do mel de amanhã. e nós precisamos, principalmente nesse momento de crise, botar esse mel na merenda escolar. Se cada criança do ensino primário, de primeira à oitava série, consumisse dois sachezinhos de mel por dia, praticamente consumiria todo o mel, toda a produção de mel catarinense. Então, nós precisamos botar o mel na merenda escolar. Não, mas é obrigar, entende? Não é possível, mas um ofício pedindo para que priorize e o mel é saudável, o mel faz bem. O Toasa vai falar daqui a pouco, o Toasa deve estar ouvindo a minha fala. O Toasa fez um grande trabalho lá na região, mas nós temos ainda algumas nutricionistas dizendo, ah, mas o mel tem grito de sacarose, as crianças não podem comer muito açúcar. O mel não tem tanta sacarose. O mel é 1,5% de sacarose, tem glicose e frutose, que são uma fórmula já saudável para o corpo humano. Entende? Então, nós precisamos capacitar esse pessoal que faz a lista de compra e ter o mel na merenda escolar, isso aumentando o consumo do mel. Proibir, eu acho que é possível, Santa Catarina, proibir o uso preparado de mel a nível de Estado. Nós não podemos alegrar a nível federal, mas a nível de Estado nós podemos. então, já houve uma ação da Federação do Ceará e onde a Tirol, uma empresa catarinense, já foi notificada do portal de preparado de mel nesta empresa. Então, para que eles voltem a usar o mel de verdade no iogurte, nas bolachas, nesses produtos que estão lá à base de mel, tem mel e não tem uma gota de mel. Só pode usar a palavra mel se realmente tiver mel, senão ele não pode usar nem mais de nada do mel. A retirada do mel falsificado do mercado, nós já comentamos bastante. Ontem, eu estava conversando com um exportador de mel muito experiente e o mel orgânico que os Estados Unidos, que é o principal comprador de mel do Brasil, 80% vai para os Estados Unidos. 15%, 18% para a Alemanha e o resto para outros países. Então, os Estados Unidos estão com 80%. Só que os Estados Unidos quer comprar o mel orgânico. E em Santa Catarina, no sul do Brasil, quase não existe mais mel orgânico, em função da legislação que exige três quilômetros longe de uma lavoura de milho, longe de eucalipto, longe da soja, e não existe mais isso, longe de uma estrada. Então, está sendo proposto que Santa Catarina pode, o mel convencional rastreado. Aí a IPAGRE, nós temos aqui a representante da IPAGRE, esse é um assunto a ser discutido, nós criarmos o mel convencional rastreado. Por quê? Porque nosso mel é bom, nosso mel ganhou vários títulos, mas o mel orgânico não tem mais em Santa Catarina, ou no sul do Brasil, nos três estados do sul. Então, nós precisamos criar esse mel convencional rastreado, uma outra categoria de mel, entrar no mercado com esse tipo de mel. Para concluir, o mel orgânico, já falei, então é um produto em extinção na nossa região, então nós temos que trabalhar com esse mel convencional rastreado. Acho que terminou, não é? Está bom. Eram essas as minhas colocações, desculpe se eu me estendi um pouco, eu me empolgo um pouco quando falo nas abelhas, eu fiquei dez anos presidente da federação, o Sela está lá seis anos, mas ainda corre na veia da gente a questão da abelha. Então, eram essas minhas colocações. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o deputado Edilson Massuco, ele tem uma agenda aí e ele gostaria de fazer uso da palavra um pouquinho antes, depois nós retomamos o debate entre os colegas aqui. Deputado Edilson Maduco, a palavra está com você, excelente. Bom dia, presidente Altair, parabéns deputado sempre pela forma que tem conduzido a comissão da agricultura, saudá-lo, quero saudá-lo, o representante da vigilância sanitária, o nosso sempre deputado e secretário Silvio Drev, os membros que aqui estão participando, o presidente e o ex-presidente, assim podemos dizer, sempre presidente da agricultura, parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo, essa luta incansável, sempre em defesa de proteção das coisas boas, são sempre difíceis. E a gente se preocupa quando houve uma fala no sentido de que hoje aproximadamente o volume muito expressivo de mel que está no mercado não é mel. Porque aquele que não conhece de mel, o consumidor, poucas pessoas sabem ou conhecem como se produz mel e qual o mel original. Está lá no rótulo, está lá na embalagem, mel. Você compra aquilo por mel e leva para casa achando que é mel. E não é mel. De certa forma, o consumidor é o maior enganado. E ele olha o valor. Está barato, está bom, vou levar, vou utilizar. Mas quando, na verdade, existe o mel genérico, assim podemos dizer. Existe o mel original, que é o mel produzido para o nosso agricultor e existe o mel genérico, como vocês foram muito felizes na fala em colocar da forma que ele chega no mercado. Talvez uma lei mais rígida, mais branda, que exija no rótulo. Esse é mel natural, produzido, não vou nem usar o termo verdadeiro, e esse é o mel genérico, é o mel que não é produzido pela abelha. Se na embalagem tiver isso, já ajuda bastante, mas eu tenho certeza que essa reunião é muito importante. O deputado Altair sempre tem boas ideias, a gente compartilha muito o trabalho aqui pela experiência que ele tem aqui da Assembleia, pela experiência que ele tem na comissão, dizer que para nós é uma alegria muito grande fazer parte da comissão, ser vice-presidente, uma vez que nós somos lá do Oeste, conhecemos bem o agro, conheço muitos produtores de mel, e já ajudei a participar, já ganhei picada, é assim mesmo, não é? Então, certamente, o deputado Altair vai conduzir esse processo na sequência, caminhando alguns projetos, algumas adequações que venham no sentido de, não teria de beneficiar, mas sim de assegurar realmente que o produtor de mel que chegue na prateria do supermercado, pelo menos identificado o que é mel e o que é genérico. Eu tenho outro compromisso, então, quero agradecer a vinda de vocês até aqui, a explanação, a colocação que vocês fizeram, muito bem colocada, para avisar pelo trabalho, agradecer pela oportunidade e a presença, cumprimentar todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Edilson Massoco. Nós retomamos a nossa fala. O presidente Nézio Fernando Medeiros gostaria de fazer uso. Eu passo a palavra agora ao professor Toaza, que está lá na cidade de Quilombo e vai falar online aqui para a comissão. A palavra está com vossa excelência, professor Josemar Toaza. Os pessoal estão vindo. Inicialmente, eu queria cair os cumprimentos ao presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, o deputado Alton. Professor, procura falar um pouquinho mais alto, porque o som não está chegando forte aqui na nossa sala de reuniões. Se você puder fazer, a gente lê. E eu sei que o senhor fala bem eloquente, sabe? Falar bem alto. Então, isso não vai ser uma dificuldade para o senhor. Eu queria externar os cumprimentos ao presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, de Santa Catarina, deputado Altair, sempre atuante. Em nome dele, do deputado Silvio, que também é nosso conhecido, externar os cumprimentos a vocês, ao nosso presidente da federação, ao Nésio, e representantes e mais participantes envolvidos nesta atividade e nesta reunião. Eu, primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui neste momento. Segundo, justificar a ausência impossibilitada por uma série de outros compromissos e razões. Segundo, eu queria apenas falar um pouco como apicultor, como apicultor e presidente de associação neste momento. Acrescentar o quê? Dizer que a atividade da apicultura é a atividade mais limpa que existe em todas as atividades existentes que a gente possui, que compartilha, que o mel não é meramente um produto qualquer, é um alimento por excelência e a cultura do povo ainda está longe disso. Por isso, apicultura como atividade limpa precisa ser considerada e outra, outro parâmetro que precisa ser considerado neste momento, nós, como apicultores, presidente de associação com extremas dificuldades de conduzir uma unidade de estação e beneficiamento como nós temos aqui, cuja marca o nosso é o Quimel e tantos outros pelo Estado com extremas dificuldades em virtude de tudo que já foi elencado aqui pelo nosso presidente e ex-presidente, respectivamente, Ivanir Sela e Mérvio, dizer para vocês que nós vivemos sem Mérvio e sem preço. Por isso, como presidente de associação, as dificuldades que a legislação impõe são terríveis. Não queremos fraudar legislação, nem facilidades, queremos cumpri-la, mas apenas que tenha algumas flexibilizações que não compare a abelha como um animal, puramente como foi falado e se a gente aprofundar esta questão na ordem cronológica dos seres vivos, a abelha é um inseto e daí nós tratamos como um animal. E em decorrência disso vem toda uma legislação que nos obriga a cumprir determinadas exigências que fogem ao padrão do pequeno produtor. Como apicultor, neste momento, deputado Altair, os produtores pedem socorro. Nós temos dois bem diferenciados produtores, os apicultores e meliponicultores, mas dentro desta cadeia toda envolve os produtores, um grupo ainda que relativamente pequeno, que só vivem da prática da apicultura e que atravessam imensas dificuldades. E um outro grupo que atividade não é a primária, é secundária ou terciária, que são os pequenos produtores que também têm dificuldades, porque se não socorremos os apicultores, os meliponicultores, como vamos salvar as abelhas. Quem salva as abelhas? Quem trabalha com as abelhas? Quem vive com as abelhas, envolvido nesta atividade, são os produtores de abelhas. E este, neste momento, pede socorro por excelência. Estamos todos com dificuldades. Apicultores que só vivem desta atividade, que passam por extremas dificuldades, sem mel, sem preço e sem renda. Como socorrer? Este é o grande momento, é a grande pergunta, é a grande esperança. Depois, ainda a gente tem, além do socorro aos produtores, precisa, o Nérgios salientou, aumentar o consumo de mel e estabelecer campanhas que a gente possa aumentar o consumo de mel. Porque a cultura nossa aqui, especialmente no sul, no inverno a gente comercializa relativamente bem o mel. No verão, ainda com aquela cultura de que o mel é remédio, o mel é um alimento que precisa estar posto na mesa. E todo dia, o meu dia, começa com mel na mesa e vários outros derivados da apicultura. Então, eu agradeço, me coloco à disposição e digo que muitas associações que possuem unidades de extração e beneficiamento também estão com dificuldades e nós não somos exceção. E nós estamos aqui, deputado, na região que mais cresce o associativismo apícola, mas que mais tem pequenos produtores. Claro que atividade não é a principal, mas precisamos socorrê-los também. Também. E aqui ainda estamos distantes da industrialização dos derivados da apicultura. A excelência ainda é o mero. E o presidente falou e salientou a prioridade é salvar as abelhas porque a polinização anônima que as abelhas fazem ainda está longe do conhecimento da sociedade. E também isso precisa ser levado para todas as autoridades, do vereador ao presidente, do menor consumidor ao maior empresário do país. Precisamos nos unir para salvar as abelhas, mas para salvar as abelhas precisamos socorrer os produtores que há. Obrigado no momento. Obrigado, professor Toaza, pela sua fala, pela sua orientação também. Eu passo a palavra agora ao diretor de Virgência Sanitária do Estado de Santa Catarina e, posteriormente, ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico. Eu passo, o deputado Silvio Dregul, eu passo a palavra para o seu Arion Betti Godoy. Eu tenho a certeza que, entre vários pontos aqui elencados, o que mais nós precisamos é de uma ação forte da vigilância sanitária aqui em Santa Catarina. Eu até estava conversando com os colegas antes da reunião que aqui chegaram. Eu vejo que, vou citar só uma comparação, que a defesa civil do Estado tem uma grande integração com as defesas civil dos municípios e fazem um trabalho em conjunto fantástico. Até imaginei que, em relação ao MEL, uma vez que haja capacitação, orientação, todo um plano de trabalho, nós poderíamos desenvolver algo em comum. em que há vigilância sanitária estadual em conjunto com a vigilância sanitária municipal. O que a Assembleia puder somar esforço nesse sentido, nós também estamos à disposição. Então, eu passo a palavra para a Vossa Excelência com a seguinte pergunta. Como nós podemos fazer para intensificar o combate à falsificação do mel que afeta o consumidor e afeta principalmente o produtor do mel em Santa Catarina? Eu passo a palavra para o Vossa Excelência. Bom dia, caro deputado, cumprimentando o deputado Altair, presidente da comissão, cumprimento os demais presentes. A Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina inclusive serve de exemplo para as demais vigilâncias estaduais em nível nacional, considerando que nós temos um projeto único, isso há mais de 20 anos, com curso de ações básicas de vigilância sanitária, chamado Cabivisa. O que significa isso? significa que em Santa Catarina todo município, qualquer município, todo fiscal de vigilância sanitária municipal precisa obrigatoriamente ter essa capacitação pela Vigilância Sanitária Estadual. Isso não acontece nos outros estados, infelizmente, mas estamos com um projeto em nível de Conselho Nacional para implantar isso nos demais estados. Mas, enfim, o que isso nos traz? Nos traz a garantia, talvez seja muito, mas a esperança de que todos os profissionais municipais, todos os fiscais municipais, tenham o conhecimento e a qualificação técnica para fazer a fiscalização de todos os produtos, sabemos aqui que vigilância sanitária é bem abrangente. Especificamente no setor de alimentos, a nossa área segue a lógica da rotulagem, verifica a rotulagem. então, a gente percebe aqui a possibilidade de dois encaminhamentos bem práticos, já por iniciativa da vigilância com apoio da Assembleia Legislativa. O primeiro seria uma capacitação específica quanto à rotulagem do mel, como foi solicitado pelo presidente. dessa forma, nós teríamos o regramento da Anvisa, as RDCs específicas de rotulagem e a gente poderia, assim, além do Cabivisa, que é ações básicas, a gente fazer uma capacitação mais específica, mais especializada na área da rotulagem do mel. O segundo ponto, que também seria uma demanda bem possível, é que, eventualmente, por amostragem, a gente solicita a coleta de produtos de alimentos diversos nos estabelecimentos comerciais e encaminhamos ao laboratório central, onde a gente faz a análise. E são todos os produtos imagináveis. Da mesma forma, a gente pode fazer uma uma ação específica para o produto do mel. Ou seja, a gente poderia fazer uma força-tarefa em nível estadual, por amostragem, uma coleta especificamente dos produtos do mel, especificamente, e encaminhar o alacém para verificar a qualidade e a validade, digamos assim, desse produto. Um ponto interessante que foi citado aqui é que uma das principais funções do fiscal de vigilância sanitária é verificar na rotulagem a origem do mel. Obviamente, se na rotulagem não tiver o carimbo da SIDASC, da agricultura, automaticamente ele é descartado, ele é recolhido do comércio. No entanto, se tem e se porventura for falsificado, daí sim é necessário fazer uma análise mais específica, ser encaminhado ao laboratório central ao qual faz esse tipo de análise. no entanto, a gente fica refém dessa rotulagem. Então, por isso, há necessidade de fazer esse levantamento por amostragem e fazer esse trabalho em nível estadual. A Secretaria de Estado da Saúde com a vigilância sanitária tem acesso e tem dispositivos para encaminhar a todas as secretarias municipais e saúde e a todas as vigilâncias sanitárias municipais esse tipo de abordagem aos comerciantes para encaminhar essa força-tarefa, digamos assim. Basicamente, seria esse o que eu consegui vislumbrar aqui e a vigilância sanitária está à disposição junto com a Assembleia para novos encaminhamentos assim forem entendidos. o presidente se me permite deputado. Duas questões, a questão da venda de produtos que a legislação permitia que permite que compostos que não tem mel dentro é um produto lá com amido e açúcar, a mel não sei do que que entra a IOC. A legislação federal está mudando, tem um trabalho sendo feito do deputado Unifederal e a legislação está mudando. Isso não quer dizer que o Estado não possa criar uma lei aqui não permitindo. Se não é mel, não pode usar a palavra mel. Não é como o colega falou, a mel genérico. Não, não é genérico, não é nem mel. Se não é mel, não pode ser chamado de mel. Então, se tem uma xarope de açúcar com glicose. Mas a Unifederal está sendo trabalhado isso, e aqui no Estado acho que penso que dá para sair na frente e dizer olha, se não tem mel, não pode chamar de mel. Se é xarope, só pode escrever no rótulo xarope. Então, acho que é uma sugestão bastante simples, mas uma questão que está passando um pouco batida aqui é porque está tendo um pouco de confusão. O Arion, assim com todo o respeito, nós temos o produtor, a legislação para ele é dura, produzir é difícil. Produzir um quilo de mel não é brincadeira, quem trabalhou com abeira sabe, é pesado, o serviço não é mole para colher um quilo de mel. Tem uma legislação pesada, nós temos a sorte, o azar, não sei, eu sou funcionário do Estado. Cara, a SIDASC é um órgão super competente, é a melhor empresa do Brasil, então, eles têm uma rigidez, um trabalho fantástico, muito sério, cobram muito. Agora, para nós, só que nós temos um problema, nós temos uma fiscalização muito séria, que funciona muito bem, e, cara, e judia de nós, há um questionamento se mel é produto animal ou não, o mel é produzido à base do néctar. Então, não sei se é um produto animal, tem questionamento disso. Então, nós temos uma legislação que, para mim, é injusta para o mel. A legislação é injusta. Quem fiscaliza aqui no Estado tem uma eficiência danada, é a melhor do Brasil, a SIDASC é a empresa mais eficiente e, para fiscalizar, não sei como é que pode, é mais ainda. Agora, o estelionatário, ele não precisa produzir, ele não precisa seguir a legislação, ele não tem nenhuma lei rígida para ele, injusta ou injusta, e não tem fiscalização. E não tem fiscalização, e não tem fiscalização, Orião. A violência sanitária no Estado, nós fizemos denúncia, o Rodrigo, que não está aqui, coordenador da Câmara, ligou, mandou e-mail, três meses depois, nada se identificou. Eu sou o coordenador da Câmara, que vocês participaram não conosco aqui, lembra, você está no Orião, nós discutimos esse assunto, que ia resolver? Por que você não falou, se você falasse que era você, nós tínhamos ido lá atender a tua denúncia? Que era um mel que estava sendo dividido em frente, aí paga em frente, se dá. Mas o cara, três meses depois, tem que se identificar, olha, eu sou o cara que está em reunião contigo, eu sou o coordenador da Câmara. Para daí a vigilância dizer, ah, se tivesse falado que era você, nós tínhamos tomado uma providência. Então, a fiscalização não existe da vigilância sanitária. E assim são em todos os municípios do Estado. É muito deficiente. A capacitação é necessária para a vigilância, e não só sobre rótulos. Identificação de mel falsa. Agora, a pergunta que eu faço, o que eu faço com aquelas 25 marcas de mel falso que eu tenho? Seis marcas de mel clonado de empresas sérias. A Piário Real, que você conhece, São Joaquim, deputado, ele está com dois processos, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, porque clonaram o rótulo dele e a justiça está indo para cima dele, não para cima do falsificador. Ele tem que se explicar que não é ele que está vendendo mel falso. Nós temos a associação de lontras que foram para cima dele na semana passada, de produtores. A justiça está indo para cima porque estava vendendo mel falso. Mas não são eles, alguém está usando o nome devidamente. E cadê a fiscalização? Então, acho que a primeira pergunta, o que eu faço com essas 25 marcas de mel falso que nós temos telefone, endereço, foto, endereço de estartimento que está vendendo? A virgem sanitária não adianta mandar, desculpe. Até hoje não adiantou. Então, o que eu faço com esses produtos lá? Não é a casa de sair a pegar a amostra. Não, nós temos lá, nós temos a foto, temos o produto lá na falso, temos o telefone, temos o endereço, de onde está o produto? Do comércio. É só pegar lá e fazer uma ação. E aí, sim, a questão da capacitação, eu penso que tem que ser feita para as vigilantes sanitárias, sim. Mas, acima de tudo, o que nós cobramos é atitude, porque é sempre a mesma história. Faz uma reunião, pode deixar... bom, já foi comentado e acho que estou me passando e peço desculpa. só, só, só. Aqui, ó, está o telefone, a foto do participador de mel. Está aqui, telefone e a foto do cara. Já passei para a polícia, já passei para a violência, já passei uma reunião que teve aqui e o cara continua participando de mel. Só que ele trocou o nome do mel. Ele trocou a marca. Entendeu? Está aqui. E aí a gente... A padaria está lá, não vendendo? A padaria está lá, vendendo, vendendo. Estou lá nessa padaria toda semana, está lá o mel. E aí a gente, como dirigente e um cargo não remunerado que é o presidente da FASC, em trabalho de amor à camisa, fica até desanimado. Quando você vê, passa o telefone, passa a foto, e nada acontece. Entendeu? Então, mas vamos de frente. Eu devolvo a palavra para o Arion. E você é a nossa personalidade central, deputado Silvio, que é nosso secretário da Indústria e Comércio. Ele está aqui em nome do governo do Estado também, é para fazer essa articulação interna, e está aqui também como grande consumidor de mel, porque eu sei que o deputado Silvio não abre mão de consumir mel todos os dias. Então, Arion, nós precisamos muito de você. Uma pegada firme. A palavra está contigo. Aqui. em primeiro lugar, pode contar com a vigilância sanitária estadual. Dentro das diretrizes da vigilância sanitária, nós trabalhamos por classificação de risco. Então, aqueles produtos, até mesmo com legislação estadual, aqueles produtos entendidos, aquelas atividades econômicas com maior risco para a saúde da população, muitas delas são centralizadas na vigilância estadual ou nas unidades descentralizadas do Estado, nas regionais de saúde, e aquelas, como é o caso dos alimentos, em nível municipal. Então, a denúncia ou encaminhamento para a vigilância sanitária municipal, às vezes, uma atividade mais eficiente, outros nem tanto. Então, eu poderia abrir a porta da vigilância sanitária estadual e receber também essas denúncias. Colocamos aqui à disposição. e nós vamos, juntamente com vocês, exigir, solicitar uma ação mais eficiente daquela vigilância sanitária municipal, qualquer que seja necessário. E, referente aos produtos que já é de conhecimento que são falsificados, da mesma forma, nos encaminhe que a gente pode fazer um direcionamento da análise de qualidade dos produtos e encaminhando ao LACEN. Tendo a conformidade da denúncia, a gente consegue recolher todos os produtos entendidos e seriam os produtos falsificados. Então, esse seria um encaminhamento que a gente poderia fazer dentro daquela linha de raciocínio que eu falei antes, mas já direcionando quais são os produtos para a gente solicitar que a vigilância sanitária municipal faça a coleta do produto, análise ao laboratório central e, dessa forma, confirmando, a gente pode recolher todos os produtos das prateleiras do comércio. Perfeito. Antes de dar sequência, eu quero fazer o registro de pessoas que estão nos acompanhando aqui na reunião. Nós temos a presença dos vereadores da cidade de São Domingo, o vereador Neomar Luiz Cantelli, seja muito bem-vindo, e também o vereador André Pogere de Oliveira. Andrei, Andrei, por gentileza. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Também quero registrar aqui a presença do prefeito de São Carlos, Rúdi Miguel Sander, da professora Marilde Cristina Gottschalk, e da professora Valdésia Terezinha Schweitz-Kart. Não sei se falei o sobrenome correto. E também quero aqui também registrar a presença da assessora do gabinete deputado José Milton Schaefer, a engenheira agrônoma Roselita. Seja muito bem-vindo e todos que estão nos acompanhando. Deputado Silvio, depois da vossa fala, eu vou sugerir aqui um plano de ação para que a nossa reunião não termine como uma simples reunião, mas com um encaminhamento de um plano de ação para nós agirmos em conjunto. Então, eu passo a palavra ao deputado Silvio Drevich para que vossa excelência também faça uso da palavra em nome da sua secretaria e também do governo do estado. Bom dia a todos e a todas. Meus cumprimentos ao deputado Altair Silva, nosso deputado e presidente da Comissão da Agricultura. Obrigado pelo convite de poder estar aqui em uma reunião tão relevante como essa, com a presença também do nosso presidente Sela, do nosso ex-presidente também Unésio, o Ayron, que é o nosso representante da Vigilância Sanitária. Meu sempre colega, deputado, e foi meu deputado quando fui prefeito, deputado Reno Caramoli, meu braço direito, que a nossa região não tinha deputado, o mais próximo era o deputado Reno, que vinha lá de Caçador, mas ele dificilmente descia por São Bento, normalmente ele vinha aqui pela BR-282. Obrigado pela tua presença e prazer em revê-lo. Demais participantes, vereadores da nossa cidade São Domingos. Quero crer que eu primeiro posso dar um testemunho da importância do mel, porque eu sou do tempo ainda que pegava o machado e ia nas árvores onde tinha uma abelha, uma colmeia lá, enfim, para tirar o mel e utilizar, isso é verdade, tanto é que tem alguns sinais aí nos meus pés de corte de machado por conta de cortar em árvores. E o Altair falou, e de fato eu não uso açúcar, o meu adoçante, ou seja, o meu doce é o mel, eu levo e compro, procuro comprar, espero que não esteja sendo enganado, para usar o mel puro, então de manhã é o meu café com mel e dificilmente durante o dia eu uso açúcar, porque daí eu tomo um café puro, como diz o Oreno, com três P. mas enfim, primeiro, parabéns pela exposição, porque o que que nós podemos ver aqui, deputado Altair, no dia de hoje? Todos foram elencados os problemas que estão existindo, desde o mercado internacional que está afetando, entre outros problemas de consumo, de preparo de mel, e aí eu concordo que isso tem que, de fato, ser regulamentado, porque as pessoas estão sendo enganadas, o que que é um preparo e o que que é o mel? Eu pego lá alguma coisa lá que vira um xarope e dou o cheiro do mel e estou dizendo que as pessoas estão consumindo mel. Então, isso, no consumo da indústria, é muito significativo, porque o consumo é alto, de produzir esses produtos com o mel ou com esse preparo. Então, isso, apesar de haver esse movimento nacional, mas é importante que o Estado, e aí eu tenho certeza que a nossa Assembleia, através do nosso deputado Altair, com os demais deputados, podem também colaborar e contribuir, e nós, obviamente, também, o que puder por parte do governo, devemos fazer, nós temos a obrigação de proteger o bom produto de Santa Catarina, pela vigilância sanitária, e se nós, ainda, eu diria, o deputado Altair colocou que vamos fazer os encaminhamentos no final, que eu penso que é importante e necessário, como, de fato, as vigilâncias municipais, tem município que cumpre a lei, tem município que eu, mas é meu amigo, não vou, eu sei porque eu passei algumas experiências como secretário da saúde do meu município, e, na época, tinha, foi criada a vigilância sanitária, foi municipalizada, e, de repente, alguém aparecia com uma costela bovina todo final de semana no veículo, e, quando, um dia desses, eu fui, abordei lá o veículo e, por que está vindo as costelas bovinas aí? Porque estava liberando e sendo corrompido, tanto é que foi demitido, tive uma situação muito constrangedora também, tive que fechar um restaurante de um colega, amigo meu, do partido, uma amizade com a família, por conta de uma contaminação que deu, Salmonela, mas, ou você faz isso, ou, se não, vai continuar o problema existente, mas, nem sempre isso acontece, porque tem cidades menores que vem aquela desculpa que o Monese colocou, mas eu não vou lá porque é meu amigo, então, continua vendendo. Então, todas as coisas têm que ser ajustadas, não pode. E aí, a vigilância estadual tem mais poderes, porque ela não está lá tão próxima, mas tem que chegar nela, tem que chegar a informação, tem que chegar a denúncia. Outra coisa, eu acredito que é um assunto, nesse caso, da falsificação, além das sugestões que foram dadas, nós também podemos agir com o PROCON, com o Ministério Público, nós do Estado podemos ajudar nesse sentido, eu me coloco à disposição para ter esta, essa, dar esta ajuda com o Ministério Público e também com o PROCON estadual, para que isso possa ser agilizado. E, de fato, se você tem uma informação concreta de que existe alguém falsificando, como vocês têm, não é possível que nós não vamos tomar nenhuma medida para deixar e continuar como está, não é justo isso, em prejuízo daqueles que estão produzindo legalmente e essa questão aí de ajuste da legislação, o que é animal, o que é inseto, bom, até pode ser um animal, mas não é um animal daquele que te traz impureza de tal forma que você tem que aplicar a mesma legislação de que um abatedor ou coisa parecida. Então, penso que foi importante a explanação e já com algumas sugestões também, porque levantar os problemas muitas vezes se levanta. Agora, o que fazer? Vocês trouxeram para nós algumas sugestões e, dentro disso, também me coloco à disposição para contribuir, deputado Altair, juntamente com toda a tua equipe aqui da comissão, bem como com a Assembleia Legislativa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Silvio Drevich, nosso secretário. O professor Toaza gostaria de dar mais uma palavrinha. Então, professor Toaza, para os encaminhamentos finais. Nosso tempo regimental já está se esgotando, então vamos para os encaminhamentos finais. só um deputamento. Nós tivemos uma denúncia... Mais alto, por gentileza. Nós tivemos uma denúncia de um consumidor num município vizinho que o nosso MES estava na prateleira do mercado com excesso de sujidade. Dizem, ele é muita sujeira e eu conheço a unidade de extração e beneficiamento. A gente fez e a associação fez todo o procedimento fez todos os encaminhamentos, montou um processo e isso acabou na Polícia Civil e aí houve uma força-tarefa entre o Ministério Público, a Polícia Civil, a Vigilância, claro que teve o apoio da FASC e o PROCON. Houve um assim, um rastreamento de todos os MES em todos os mercados naquele município aqui de São Lourenço do Oeste. E o rótulo estava clonado e o MEL com excesso de sujidade e assim, não próprio para o consumo humano, segundo as próprias análises. para a surpresa nossa e a alegria de todos, houve a finalização no dia 28 do mês passado deste processo com a respectiva penalização e a confissão do infrator diante da Justiça, do Ministério Público e da Comarca, do Juiz da Comarca, ele confessou que caudava o rótulo e que num fundo de quintal, no fundo da garagem, era onde ele fracionava o MEL dele, um outro vendia o rótulo adulterado e ele colocava e levava para o mercado. Qual é que é a pergunta? A nossa unidade é fiscalizada como todas as unidades do Estado que nós conhecemos. São fiscalizadas, são auditadas, poucas orientações e muita fiscalização, muita fiscalização. Mas os fraudadores não estão nas unidades de fracionamento e beneficiamento. Onde está o fraudador? Onde que ele vai vender o MEL? Essa é a nossa questão, essa é a pergunta. Primeiro, nós tivemos que provar que o nosso produto era legal, que nós tínhamos um selo autorizado pelo MAPA, embora via SISB, mas o produto tem as análises físico-química e microbiológica, tem qualidade, tem aceitação, mas provar que o produto é bom, agora o fraudador, prova para quem? E quem fiscaliza o fraudador? Obrigado. muito obrigado, professor Toaza. Nós vamos agora para os encaminhamentos finais. Antes, porém, eu tenho um requerimento a esta pauta, eu consulto os colegas deputados que estão online para que eu possa fazer esse requerimento a esta pauta. Em evento concordância, nós apresentamos o requerimento 0067-2024, de autoria do deputado Marco José de Abreu Marquito, que requer a vossa excelente que seja submetida aos membros desta comissão a realização de uma reunião em conjunto com a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em data a ser definida, na sala de comissões objetivando discutir a implementação e os desafios do cadastro ambiental rural, com a participação dos órgãos responsáveis e de especialistas na área e de especialistas na área. Então, coloco em apreciação o requerimento do deputado Marquito, em não havendo quem queira manifestar, coloco em votação os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Então, esse requerimento que acaba de ser aprovado, nós vamos ter a reunião hoje às 13h15, aqui na sala das comissões, exatamente para nós tratarmos em conjunto a questão do cadastro ambiental rural. Então, todos os colegas já estão convidados a participar também, hoje, às 13h15, aqui na sala das comissões. E, para os encaminhamentos finais, eu quero colocar aqui como sugestão, aproveitando a presença do Arion aqui, nós já tivemos reuniões também com a presença do Ministério Público, com a presença da Polícia Civil, mas é a primeira que nós estamos aqui com toda a estrutura da vigilância sanitária. Então, eu gostaria de propor uma reunião entre os técnicos da vigilância sanitária, coordenado pelo senhor, que é o diretor, juntamente com a FAASC, para vocês deflagarem, elaborarem em conjunto um plano de ação nesse sentido. É possível? Então, aqui, acordado, vai ter essa reunião entre as duas equipes para que nós possamos avançar em conjunto. A outra, nós temos aqui tanto o Antônio e o Tiago da Silva, que é nosso colega e ex-presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas, que nos assessora aqui, junto com o Rota, e em conjunto com a FAASC, para nós fazer, e juntamente com a equipe jurídica aqui da Assembleia, para nós fazermos um estudo e apresentarmos um projeto de lei proibindo o uso de mel, o nome de mel para produtos aromatizantes, proibindo a utilização do nome do mel, porque isso induz o consumidor ao erro, porque o consumidor não é especialista em alimento. Quando vê a palavra mel, mel preparado, ele vai entender que foi o mel mais bem preparado, que está bem organizado, que está ótimo para utilizar para o consumo. então, esse desafio de nós, pela Comissão de Agricultura, eu tenho certeza que os demais colegas também apoiarão essa iniciativa, nós apresentarmos um projeto de lei aqui na Casa, proibindo o uso de mel preparado no Estado de Santa Catarina, porque essa é uma atribuição que nós temos sim condições de apresentar e deliberar e aprovar também nesse sentido. Seriam essas duas principais sugestões, o Ministério Público já está agindo fortemente. Agora, evidentemente, nós temos toda uma estrutura de fiscalização para quem trabalha corretamente, mas não temos uma estrutura para combater o falsificador, que isso, infelizmente, é também uma questão educacional. Poxa, o ser humano gastando uma energia para enganar o próprio ser humano é uma coisa inconcebível. Então, tem que ser punido ao rigor da lei. Eu acho que se tem uma lista aí, nós temos que convocar uma outra reunião, chamar o Ministério Público novamente e juntamente com a Polícia Civil, porque essas pessoas não podem andar soltas, livres, cometendo atos criminosos, lesando o consumidor em benefício próprio e ficando livres, impunes, sem nenhuma consequência. Então, nós precisamos agir forte no que anja aqui a Assembleia Legislativa. Todos os 40 deputados estão à disposição e nós vamos trabalhar fortemente para não dar moleza para essa gente. Então, muito obrigado. Eu agradeço aqui a presença de todos, a todos que acompanharam aqui presencialmente, a todos que nos assistiram pelos canais de comunicação da Assembleia. Um bom dia. Muito obrigado a todos. De coração, agradeço a presença aqui do deputado Silvio, do Nézio, do Sela e do Arion, que foram os nossos debatedores aqui presencialmente, e também do professor Toasa, lá de Quilombo, que está online participando da reunião. Bom dia a todos. Muito obrigado. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.